Os presidentes da Rússia e do Egito se encontraram nesta semana para tentar resolver os conflitos entre os dois países, agravados depois da derrubada de um caça russo na fronteira com a Síria. As consequências dessa reaproximação são analisadas pelo nosso comentarista internacional Flávio Aguiar. Há muita especulação na mídia europeia e fora dela também sobre qual virá ser o significado da reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente turco Tayyip Erdogan realizada ontem em São Petersburgo durante a visita do último de 24 horas àquela cidade russa. A Rússia e a Turquia estavam com relações estremecidas desde novembro do ano passado quando um caça de combate russo foi abatido pela Força Aérea Turca sob a alegação de que teria invadido o espaço aéreo daquele país. A Rússia negou que isso tivesse acontecido. A Força Aérea Turca disse que enviou seguidas mensagens para o avião russo para que ele mudasse de rota e que não foi atendida. Entretanto, o piloto russo que sobreviveu, porque um morreu, disse que não houve tais mensagens. E também deve-se registrar que o avião russo acabou caindo em território sírio, porque ele estava perto da fronteira. A Turquia tem o segundo maior contingente militar da OTAN. É um parceiro importante, portanto. De modo que não se deve esperar, nesse caso, que a Turquia venha a romper essas alianças. Porém, o fato é que a aproximação com a Rússia, ou a reaproximação, além de ter efeitos no campo econômico, vai provocar, certamente, uma mexida no tabuleiro geopolítico da região. Talvez o maior efeito disso se refira à situação na Síria, porque a Rússia apoia o governo de Bashar al-Assad. O governo turco tem uma posição mais reticente, de modo que isso pode apontar, digamos, para a possibilidade de se encontrar uma solução política quanto ao destino de Bashar al-Assad num futuro da Síria, se as negociações de paz chegarem a algum lugar. Também é o fato de que a aproximação com a Rússia envolve também uma aproximação com o Irã, que é outro regime que apoia também Bashar al-Assad. E a questão dos curdos. Esse talvez seja o maior contencioso agora, no momento, porque durante muito tempo o governo turco vinha considerando os curdos como uma ameaça maior até que a do Estado Islâmico. E a Rússia é uma tradicional aliada dos curdos, que agora tem recebendo também apoio dos Estados Unidos. De modo que aí também deverá haver algum tipo de negociação ou de alteração neste tabuleiro, que vai certamente mexer nas peças da guerra civil na Síria. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim.